Olha, essa família P&G é realmente demais. São vários produtos pra facilitar a nossa vida. Você imaginar, na família tem Duracell, que você conhece, tem Olay, tem Oral-B, tem Naturela. E Pampers, né? Tem Pampers que é a fralda, né? É verdade. O Loro tem toda a razão. A gente deu já várias dicas aqui pra chá de fraldas, né? O bolo de fraldas pra decorar a festa, os bem-nascidos. Agora vai uma dica de brincadeira pra você, né? Você faz assim, você coloca uma boneca, você gosta dessa ideia? Como é? Uma boneca e uma Pampers pra cada amiga sua. Quem trocar a fralda mais rápido, ganha a prenda. Gosta, Loro? Olha que legal, bacana. Assim, elas também já vão treinando pra quando forem mamães. É isso. Mas você não precisa se preocupar por outras brincadeiras na internet, tem também, viu? Só procurar. É verdade, tem um monte. Vai lá na internet. Além da diversão no seu chá de fraldas, Pampers garante um sono tranquilo, sequinho pro seu bebê por 12 horas. Você que é boa amiga já sabe, né? Diz aí, Loro. Boa amiga da Pampers. Boa amiga da Pampers. E eu vou te dar uma Pampers também, que você tá parecendo criança. Eu sou bom amigo, eu também dou Pampers. Tem um momento, momento recordeixo aqui, né? O que? Já posso ir? Tô dispensado. Tem uma festa que...